Fala galera, beleza? Começando mais um vídeozão insano aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje, né mano, todo mundo sabe aí basicamente, quem viu meus últimos vídeos aí, principalmente os Ushots, que eu consegui pegar o Mbappé. Conseguimos aí essa marca aí, né mano, que foi, tá ganhando esse jogador incrível, absurdo, muito, muito interessante mesmo, que é o Kylian Mbappé. Fiz a venda dele, estou aqui atualmente com 470 milhões, repetindo, 470 bilhões, milhões de reais, de coins, né no caso, reais não, para a gente poder tá reformulando o nosso time. Nosso time não está tão ruim, beleza? Tem vários jogadores top, galera, o que eu queria tá fazendo? Alterando as pontas, minha zaga inteira e meu goleiro. Basicamente o que eu mais quero é isso. Ah, Kylian, você não vai ter dinheiro pra isso tudo. Beleza, posso não ter, mas eu vou esperar mais um pouco aí pra baixar, pra mim, ó, porque eu vou ganhar o Eder Militão. Vou botar o Militão pra fazer dupla com o Van Dijk, beleza? Nas duas pontas eu vou tirar o Theo Hernandes pelo Theo Hernandes e o Raquim pelo Raquim. Vou formar uma zaga full-tot, né mano, full-tot, que é esses novos jogadores aí. E na ponta esquerda eu tô pensando em botar o Henry e no gol o Courtois, 109, que é mais em conta e, mano, mesma altura que o outro, é basicamente quase tudo igual, né? Óbvio que vai melhorar muito o meu time, vai subir o ger do time também. Vou evoluir mais o Cantona e talvez eu pegue mais um ponta. Vou ganhar o Kaká, não sei se eu utilizo ele. Vou estar mostrando aqui também, né, o Kaká, né, que é bem interessante pra gente. Gente, mano, falando nisso eu vou pegar esse daqui agora com vocês aqui. Vai que vocês daí do YouTube me dão uma sorte, né? Bora abrir aqui nosso primeiro packzito. Nada boa, grifo. Bora ver o segundo aqui, mano. Bora ver se vem telãozinho aqui ao vivo. Será? Não veio telãozinho. Veio camada 101, tá, Mac? E aí, aqui, mano, basicamente, né, tropinha? A gente vai estar completando o nosso passe aí, que não falta muito pra gente chegar no final dele. Coisa boa. E vamos estar coletando o nosso Kaká, né? Falar nisso, eu já coletar a missãozinha aqui do passe que eu acabei de completar. E vamos ver aqui se a gente chega aqui no patamar de 700. Cara, falta bem pouco pra gente chegar nesse patamar aqui de 700, cara. Ganhou mais 100 aqui. Falta 660, mano. Vou fazer mais essa missão aqui de marcar 20 gols. E a gente já fica bem mechizadas. Vamos faltar só 20. Amanhã a gente já completa aquela ali, né? Coisa boa. E aqui, fazendo as missões diárias, eu vou também estar coletando isso daqui. E a gente vai estar resgatando mais algum jogador aqui do ídolo Prime. Beleza? Assim que a gente atingir, depois também vou ver esses anúncios. Galera, a gente também vai estar coletando um aqui. Beleza? Com certeza. Não vai demorar muito. E a gente vai sim estar conseguindo resgatar ele. Porque todos os dias eu estou assistindo. E no passe vem também coisas boas ali. Para que a gente possa coletar. Cara, vai faltar muito pouco aqui. Qualquer coisa, eu vou ter que dar uma gemadinha. Mas eu não vou deixar escapar um desses três jogadores aqui. Qualquer um que eu pegar aqui, mano. Dependendo de quem eu pegar, eu vou vender. Né, mano? Aqui tem vários jogadores aqui. Vamos ver aqui. O Zidane já está aqui na minha lista, né? De observações. Está 448 milhões. Até se eu pegar ele, eu venderia. Ah, cara. Mas por que você venderia? Cara, vale muito mais a pena eu pegar essas coins aí dele todinha. Do que ficar com esse jogador. Sendo que eu já tenho o Pelé, que é muito bom também. Porém, o Zidane é diferenciado, né? Cara, o Zidane é mais atual. Também estou com essa meta de pegar esse jogador aqui também. Que bem interessante. Espero que ele é baixo. Cada vez mais o valor. E o Courtois também. Essas aqui são as metas que eu tenho. Esses quatro jogadores aqui são os principais que eu quero pegar. E já dá para me pegar todos. Porém, eu não vou pegar eles agora por um simples motivo. Eu não tenho itens de troca. Né? Então, infelizmente, no momento, eu não vou conseguir. Então, basicamente, essas coisas aí eu tenho para fazer, né, galera? Estou ali com um milhão e setenta e um. Aqui no mercado tem alguns jogadores também vendendo. Atualizando vocês, né, também de tudo aqui, ó. Vários jogadores meus aqui vendendo. Porém, não vende nenhum. Às vezes vende. Eu acho que esse Rafael Leão aqui não vai demorar muito para ser vendido também, não. Talvez o Ederson também venda a qualquer hora. O Bellingham também. Querendo ou não, o Bellingham cento e oito ainda é muito bom e muito querido por muita gente. E a gente, com certeza, vai chegar aí no meio bilhão. Meio bilhão, né? Não é milhão. É meio bilhão. E, basicamente, é isso daí, tropinha. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like aí. Que eu vou estar trazendo mais novidades sobre o time. Se vocês querem que eu monte uma série aqui, né, trazendo todos os jogadores novos, testando com vocês, jogando partidas, comenta aí embaixo aí que eu também vou estar fazendo isso por vocês aí, com toda certeza. Valeu quem assistiu. Deixa o like, compartilha. Tamo junto. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.